Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Tudo bem? A gente tem o coração Agora já foi, né? Agora já foi agora, hein? Já sentou? Passa a cabeça pra trás, é só bravo Não quer botar o óculos aqui E pegar a bunda de roupa? É só uma pista que vai cair É só uma pista que vai cair Corre até ali e para ali pra checar Pronto, fisca Pega lá, pega lá o patrão Onde está? Onde está? Onde está? Ok Onde está? Ok Onde está? Ok Ok Tudo bem, Tiago? Vamos nessa? Só se despejar Tudo bem? Vamos nessa? Vamos! Sem agarrar, devagarzinho Hum Pode bater Pode bater Se eu não correr bem, ele bate Não tempo se agarrar em mim não Pronto Olha pra frente Prepara pra correr Vamos nessa? Tem que correr Vai, vai Vai, vai O que é isso? O que é que eu vou fazer? AACHA! 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 O que é isso? O que é isso? Olha a foto! Olha a outra câmera! Olha lá fora, olha lá atrás aqui, olha a outra câmera Ah! Ah! Ah, deixa eu subir! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?